Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Marina Silva mergulha cada vez mais fundo na sua própria contradição e hipocrisia. Em 2009, ela deixou o PT, dizendo não ter mais nenhuma ilusão com o partido. O PT teria mergulhado numa espiral de crime e de corrupção. Mais adiante, em 2014, como candidata a presidente, foi massacrada pelo partido e chamada de incapaz. Pois bem, hoje volta ao PT para apoiar a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Mesmo sem ter absolutamente nada a ver com aquele estado. Diga nos comentários o que você acha da postura de Marina Silva. O presidente Bolsonaro respondeu nas redes sociais ao ator de Hollywood Mark Ruffles, que representa o Hulk nos Vingadores. O ator acusa Bolsonaro de ameaçar um golpe contra a democracia brasileira. O presidente falou no Twitter do ator que ele nunca leu a Constituição do Brasil e que, ao invés de atacar, está protegendo o Estado de Direito no país. Quem quer coibir a liberdade de expressão, controlar a imprensa, censurar a internet e apoiar financeiramente ditaduras como Cuba e Venezuela, é a esquerda brasileira, os seus senhores, disse Bolsonaro. O presidente encerra dizendo que o Hulk original era bem mais interessante, por não precisar de um computador para parecer mais forte. Morreu o ex-prefeito de Campinas, Jacó Bittar. Ele foi prefeito daquele município entre os anos de 1989 e 1992. Bittar foi fundador da Central Única dos Trabalhadores e do Partido dos Trabalhadores. Seu velório e sepultamento contou com a presença do ex-presidente Lula.